Tenta não girar muito É isso aí, eu sou o Ivan Tô aqui na Queda Livre Paraquedismo Dessa vez procurando a Wanda Vê se jogar num avião Eu vou levar ela pra 4 mil metros de altura Vamos ver se ela vai curtir Ela vai curtir demais Vem aqui com o maridão, com a filha E aí Wanda, tudo bem? Beleza? Tranquila? É isso aí Pronta pra saltar Já levei a filhota uma vez E o cunhado meu, o genro foi também E o maridão agora vai também? Vai com a cara Bora Vou tentar Não tem jeito Não tem jeito E meu dream é To fly over the rainbow So high E meu dream é To fly over the rainbow So high And every day of the week We party up In the club Lovin' them models up And every night We raise them bottles up So high Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau